Essa figura gente, eu estou impressionado com esse soteropolitano que está visitando o Limoeiro Participou do Águas de Oxalá, participou desses quatro dias de evento aqui na cidade Mavó, fale pra gente o que é que o senhor achou deste evento e da realização de mais um Águas de Oxalá Olha, primeiro eu quero parabenizar Baba Alabi por essa realização E quero dizer que Baba Alabi é um homem de visão É um homem de visão Porque o evento Águas de Oxalá é um evento que pontua a importância da cultura afro-religiosa nesse estado Nesse estado Limoeiro sendo uma cidade do interior e tendo um homem como Alabi que dá um passo dessa dimensão É o prenúncio do Brasil justo, do Brasil que deve ser Brasil Eu estou muito feliz por ter participado e espero que eu seja convidado para participar Esteja vivo para participar do Águas de Oxalá de 2023 É, o senhor já é um sexagenário Sim O senhor já tinha vindo aqui outras vezes, algumas vezes, aqui no interior do Pernambuco? Já visitou Pernambuco? Olha, eu já... O baiano é vizinho nosso Eu já morei em Petrolina Ah, está em casa Já morei em Petrolina Fale para a gente um pouquinho da sua trajetória O senhor tem uma trajetória muito grande na educação Fale um pouquinho para a gente Olha, eu primeiro sou graduado em Física pela Universidade Federal da Bahia Pós-graduado pela Faculdade de Medicina Eu tenho um trabalho na área de Física das Radiações Eu tenho um trabalho na área de Física das Radiações Que está armazenado na Biblioteca da NASA Porque é um trabalho sobre a falha do campo magnético da Terra Sobre a região do Atlântico Sul Eu tenho, na área da religião, eu já tenho quatro livros publicados Porque eu acredito num Brasil onde o afrodescendente tem dignidade O afrodescendente tem cidadania O que a gente vê a televisão mostrar como normal É um afrodescendente pobre, faminto Ou então assassinado pela polícia Eu acho que iniciativas como a de Babá Alabi São o trabalho de formiguinha que vai mudar essa realidade Eu sou afrodescendente com muito orgulho, com muito amor Antes de ser brasileiro, eu sou africano nascido na diáspora Por isso eu acho importante estudar a cultura como eu estudei Eu falo duas línguas africanas Eu falo duas línguas africanas Então é muito importante que a gente Negro nascido no Brasil Se olhe no espelho e se veja um africano nascido na diáspora Para depois dele ser brasileiro Porque ele sendo africano nascido na diáspora Ele vai conseguir o respeito Quando o Brasil entender que ele é brasileiro Porque hoje não Hoje não existe isso Então as iniciativas como a de Babá Alabi São muito importantes no sentido de resgatar De dar oportunidade para o afrodescendente resgatar uma cultura rica Que vai com certeza libertá-lo e ajudá-lo a construir uma cidadania No começo da matéria eu lhe chamei de Mavó O que significa Mavó? Fala para a gente Então Mavó é um termo É um cargo no candomblé No candomblé, chamado candomblé gige É um cargo que a tradução mais simples desse cargo é Grande confiança Então o Mavó ele é um embaixador entre as culturas religiosas Iorubá e Eve Fon Por isso que o meu nome em Iorubá Meu título em Iorubá é Mongwe Que significa verdadeiro doutor Mas Nuf na língua Fon Meu título é Mongwe E na língua Eve é Mavó E eu tenho essa cultura Eve Fon É muito forte no terreiro onde eu fui formado E os meninos por conta da língua Eve me chamam de Mavó E eu gostei E eu sou Mavó Então Mavó muito obrigado Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade Venha outras vezes aquele moedo que será sempre bem vindo Gostei muito, gostei demais Virei